Fala minha galera do The Best Bumqueno Beleza meus amigos Solão aqui do Rio de Janeiro Tá muito bacana Assim que é bom, sol Sol é vida Vamos lá galera A atualização para vocês A dona Fiorella Obrigada dona Fiorella Comprou Aquele pretinho lindo Que é a cruza entre Labelle e Marroco Muito obrigado dona Fiorella E a dona Rosa e o seu Edivaldo Um abraço aí Pessoal de São Paulo Ficou com um machinho Da cruza do Marroco Com a Madri Então agora Marroco e Madri Virgênia Marroco e Madri tem duas fêmeas Marroco e Madri Eu tenho duas fêmeas Tá linda viu E o restante Quem comprou Comprou Quem não comprou Estou avisando que é filé Mas as pessoas Não estão levando fé Então já foram vendidos Tá galera Ainda tem filhotes ainda Da Labelle Com o Marroco Muito bonito Eu tenho um Merle Aqui com heterocromia Que é um olho de cada cor O cachorro é muito bonito Tem um Red Bem bacana também Tem um que é Que é Merle Bacana A fêmeazinha Merle Foi pro meu amigo Juan Um abraço Seu Juan Como é que estão aí A cachorrada Seu Juan Meu amigo Comprou quatro filhotes Aqui conosco Meu agradecimento Eu sou o Juan Meu agradecimento a todos Quem comprou um Dois Três Quatro Eu só tenho a agradecer E muito Vou filmar aqui rapidinho Então os filhotes Galera E vou mostrar aqui Depois eu vou soltar ali O Chuck Pra vocês darem uma olhada Junto com a Chanel Tem novidade vindo por aí Tá galera Mas isso é um papo Pra depois Ó Olha as filhotadas Filhotadas do Chuck Só tem o Fême Olha só Só fenômeno Olha galera Tri Revestre Coisa mais linda Desse mundo Tudo com as marcações Umas mais aparentes Outras não Esses filhotes aqui Essas fêmeas Vão produzir Filhotes Tri Tá bom Quem quiser me chama aí Vou fazer um preço bacana Aí tá galera Mas só Pra quem me chamar aí No Whatsapp Vou fazer a R$3,500 Tá bom Quem quiser O Whatsapp meu Está aí na descrição Do vídeo Tá Ó Aqui ó Os marronzinhos aqui Foi vendido Um pro meu amigo É Ô meu Deus do céu Caramba Rodrigo Rodrigo lá de São Paulo O machinho vai pro Rodrigo E a marronzinha aqui Vai lá pra Dona Rose Lá de São Paulo Tudo pra São Paulo Tudo pra São Paulo Eu tenho essa rédea aqui E aquela outra rédea ali Ó linda Filho do Marroco Disponíveis Tá galera Muito bacana Muito bacana mesmo Então tá aí ó Beleza Desculpa a falta de vídeo Esse final de semana Eu tirei pra descansar Pra gente ir à praia Pra gente dar uma relaxada Né galera Mas confesso Eu já tava com saudade Aqui do sítio Viu Viu Quem sítio sabe Que eu tô falando A gente fica com Com saudade Dessa vida aqui Tranquilo Não tem trânsito Mas tem muito trabalho Viu galera Muito trabalho Muito trabalho Mas faz parte Né Galera Eu vou Amanhã Eu vou atualizar Vocês aí Vou ver se eu faço A outra Numa cadela Ver se ela empenhou E amanhã Eu trago novidades Pra vocês Se Deus quiser Papai do céu Abençoar Vai pegar Vai ser uma das cruzas Mais bacanas Aqui do The Best Vulcan Tô com uma cruz Aí galera As pessoas Não tô levando fé Da cruz Aí entre o Triper E a Tridax Os cachorros Tão Olha Que ninhada bonita Viu Uma das ninhadas Mais bonitas Que eu diria Que sem brincadeira Não é exagero Não Muito bonito Quem quiser me chama Aí Tá bom Tudo tri chocolate E tem um lá Que é sólido Um lilac sólido Que é o aço Cadê o Chucky Ué Cadê o Chucky Pera aí galera Vou pegar o Chucky Chucky é irmão Né Da Da Chanel Paz de Paz São filhos do Berzilla Né Chucky tá aqui galera Esse aqui tá o aço Ah Pera aí galera Eita porra Ó Olha aí galera Olha o Tio Como é que tá bonito Bora Vambora 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 Aí Ó Que cachorro bonito Né Aí galera Tem filhote dessa máquina Verdadeira máquina O F1 mais bonito do Brasil Foi embora Vamos lá galera Vamos acompanhar ele lá Ele brincando com a Chanel Ele se dá muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos acompanhando a minha careta Filhotada do Chucky Só tenho fêmea tá galera Tenho 7 fêmeas disponíveis Vamos lá Eles estão ali Vamos lá pra mostrar pra vocês Galera Aí galera Qualidade de Vila Debesse Pouquinho O Chanel viu alguma coisa na árvore Ele que ela tá em dó Sei lá Ó Não sei se é o gato Que subiu ali Aí galera Olha o Tio O que é tipo Hein Chanel Olha essa cadela aí Meu amor Aí Chanel parece um macho Cadela grande Cadela bruta Aí Macho perto dela Filho Tem que ser o macho Porque senão vai passar vergonha Ah vai O que que você viu aí filho Hã O que que você viu Ó É cadela Ô Chucky Vem cá Vem Lá ó Chucky Lá Lá Chucky Toma você Ó Ai caralho Olha o Chucky O Chucky tá sem freio Galera Aí Eita porra Faz que me derruba Pô Aí Chucky Chucky Sera aí Sera aí o que é da briga Sera aí Pode parar Ela tá saindo do Cibra Então ele fica ficando louco Chanel tá inseminada Num cachorro aí Não vou dizer qual é Tá Fiquem na imaginação De vocês aí A coisa mais difícil Acertar o Cibra O Cibra Mas vamos ver Ela É a terceira Dela né Como já disse aí É Em vídeos passados Eu vou castrar ela Se ela pegou Porra Chucky Tá de sacanagem Se ela pegou mesmo Eu vou fazer a cesárea Eu vou castrar E a Chanel vai pra doação Tá bom Mas só pra pessoas Selecionadíssimas Que a Chanel vai Infelizmente É meu amor Me amarro nela A cadela é muito bonita Mas Não tem jeito né galera Se eu for ficar com tudo aqui Não tem jeito Então ela vai Ser feliz aí Como todos os que saem daqui Eu fico muito feliz E certamente Os que saem daqui Tem uma vida melhor Que a gente tava levando aqui Que são poucos cachorros Não é mais fácil De dar atenção né Eu vejo aí Esses filhotes de cachorro Que saíram daqui Calheiros que saíram daqui Dormindo na cama Dos novos donos Entendeu Então eu fico muito feliz É Qualidade de vida é essa Que eu não ia conseguir dar aqui né Eu tento dar A melhor maneira possível Mas são muitos cães Eu tenho que dar atenção Pra todos eles galera Então Não é a mesma coisa né Você tem filhos Você tem 5, 6 filhos Você vai dar atenção Pra todos eles Mas é diferente Se você tivesse um filho só Tá bom Então é por esse motivo Que se ela Se ela Emprenhou Né Nós vamos fazer a cesárea E vamos castrar ela E Chanel Vai pra adoração Chanel Ele é filho do Berzila Com a madrinha Cadê a laça? Eu tô mostrando pra vocês aí Olha o Chunk Peraí galera Deixa eu Deixa eu ver ali Que vai dar ruim The Best Vulcan Não arrisca não galera Vem você também Pro melhor Vem logo Você The Best Um abraço Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau